LK A nota me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Você só vai tomar, tomar Toma, 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 toma Eu não quero saber de nada Toma, 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 toma Toma, toma, toma Pro LK, aquela senha, tá com a tia, tá Ela não vai me deixar Na vontade de dizer Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma 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 LK Me diz qual vai ser Não precisa fingir me amar Você só vai tomar, tomar Toma, toma, toma Eu não quero saber de nada Toma, toma, toma Só vai tomar, toma Pro LK Não vai me deixar Na vontade de você Toma, toma Toma, toma Toma, 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 toma, toma Tão errada novinha, safada Com o nome Só nós não tá querendo Essa puta foca do risco É seu casamento Passa, passa, faça, fadigua Passa, faça, fadona Passa, fadigua Passa, faça, fadona Te pego de quatro E tu fala que me ama Passa, passa, fadigua Passa, fadigua Passa, faça, fadona Te pego de quatro E tu fala que me ama